Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, desta vez trazemos um resumo com as principais notícias que acabaram ganhando destaque nas últimas horas, mas também uma triste morte acabou sendo confirmada, mas antes de te dar os detalhes peço que se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma notícia. Agora vamos para a primeira matéria. Segundo informações do site, área VIP, ao que tudo indica, Shayan não está lidando tão bem com a expulsão do A Fazenda 14. De acordo com o Erlan Bastos, o jovem está passando por uma grave depressão após precisar se retirar do reality show rural. Além disso, o colunista afirmou que o mesmo emagreceu nada menos que 12 quilos. O motivo dessa situação, segundo o colunista do En-Off, seria o fato de que Shayan vem sendo alvo de ataques nas redes sociais, principalmente os comentários xenofóbicos contra sua nacionalidade. Inclusive, Erlan apontou que Shayan está muito abalado com os comentários e que os internautas pedem para ele voltar ao seu país de origem, o Irã. Vale destacar que um comentário como este foi feito ainda dentro do reality por Moranguinho durante uma conversa com o grupo de Deolane Bezerra. Segundo informações do site TV Prime, o cantor Shayan e a dançarina Carla Pérez formam um dos casais mais queridos do Brasil. Os dois estão juntos há mais de duas décadas e frequentemente compartilham momentos juntos em suas redes sociais para a alegria dos fãs. Nesta última terça-feira, Shayan fez uma publicação emocionante sobre o casamento em seu perfil oficial do Instagram. O famoso, um dos nomes mais amados do meio artístico, publicou estar comemorando 23 anos de relacionamento com Carla Pérez. Na publicação, o ex-vocalista do Harmonia do Samba compartilhou, além de um grande texto, um vídeo dos momentos especiais que viveu com a amada durante todo esse tempo de convivência. O que chamou a atenção foi que geralmente o artista não faz esse tipo de homenagem durante os aniversários de casamento. Ele ainda contou que este ano quis fazer diferente, pois queria levar outras pessoas a se inspirarem. Na rede social, o artista fez uma linda reflexão falando sobre o que acredita ser o verdadeiro significado do casamento. Segundo informações do site Aria Vip, Simone Mendes ficou chocada ao descobrir a estranha história do homem que acabou o casamento após se envolver romanticamente com o perfil falso da cantora sertaneja nas redes sociais. Nesta última quarta-feira, a cantora usou suas redes sociais para falar sobre o caso. Nos stories do Instagram, a cantora se mostrou bem perplexa com a situação. Entre aspas, estava vendo aqui as matérias nas redes sociais falando do caso do rapaz que deixou a mulher dele no casamento de 13 anos por conta de um Instagram fake se passando por mim. E o Instagram fake dizia que eu ia me separar em dezembro para ficar com esse rapaz. Me evite, me ignore e me economize, disse a cantora. Ela ainda prometeu tomar providências contra o perfil falso. Entre aspas, esse perfil no Instagram que usa minha imagem para ficar se passando por mim criando situações absurdas como essas, aguarde, vai dar ruim pra tu. Avisou a artista. Segundo informações do site Aria Vib, a cantora e compositora Vanessa Camargo, filha de Zezé de Camargo, se separou recentemente do empresário Marcos Buais para reviver um namoro com o dado do Labela. A artista e Buais possuem dois filhos, João Francisco e José Marcos. O casal ficou junto de 2007 até a metade deste ano. Agora, a artista pode estar grávida de dado do Labela, de acordo com informações do jornalista Lucas Pazin. Segundo informações deste colunista do UOL, a cantora já estaria planejando ter uma família com seu novo amor. Camargo e dado estão juntos há aproximadamente quatro meses. A novidade foi compartilhada com pessoas que estão próximas do casal e os rumores já começaram a correr pela internet afora. O profissional de comunicação do UOL reforçou que uma fonte próxima dos dois disse o seguinte Vanessa e dado vivem um sentimento de verdadeiro amor, são intensos e jogam no relacionamento com a emoção e quando eles falam de filhos tem o apoio da família, disse o colunista. Segundo informações do site Área VIP, Luciano Amaral, hoje com 43 anos de idade, ele é apresentador do ESPN, viveu Pedro em Castelo Rá-Tim-Bum durante sua infância. Atualmente, ele é bastante conhecido e querido por milhares de telespectadores da emissora. Aliás, o mesmo ainda é lembrado por seu personagem no programa infantil. Sendo assim, como já falamos aqui anteriormente, recentemente ele se reencontrou com Cynthia Rachel e Cássio Escapim que faziam Biba e Nina no programa infantil no qual viveu Pedro. No entanto, na ocasião, o artista recriou uma foto tirada nos bastidores do programa de 25 anos depois. Entre aspas, uma pequena diferença de 25 anos entre uma foto e outra. A segunda inédita, feita durante a turnê da peça Castelo Rá-Tim-Bum em 97, escreveu a atriz. Cássio foi um dos primeiros a comentar, sempre querido, afeto por essas crianças, ops, brincou. Em suma, chegou a ser especulado um possível reencontro do elenco da atração infantil, mas até o momento o mesmo é considerado um boato. Segundo informações do site focoregional.com.br, uma mulher infelizmente acabou sendo atropelada por um carro na noite desta última quarta-feira em Resente e infelizmente não resistiu aos ferimentos. Ela morreu ao caminho do hospital de emergência. A informação foi confirmada por parentes da vítima. Amigos também se manifestaram nas suas redes sociais. Ela estava na calçada da rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro Paraíso, quando foi atingida pelo veículo. O carro estava estacionado em frente à residência do proprietário, mas o freio de mão se soltou, fazendo com que o veículo se movimentasse. O seu nome era Rita de Caça Donha, de 51 anos de idade. Segundo informações do site Área VIP, Cássia Kiss, atriz da Globo, abriu seu coração durante uma live com Leda Neagle nas redes sociais e falou sobre sua crença no catolicismo. Sendo assim, durante o bate-papo, a famosa que atualmente vive Cidália em Travessia afirmou que não consegue entender uma relação entre dois homens. Desta forma, sem papas na língua, Cássia Kiss deu a sua opinião sobre o assunto. Entre aspas, você sofre amando Deus. Qual o meu propósito como católica? Amar a Deus sobre todas as coisas. Hoje eu tenho um filho dentro da minha casa, dentre dos meus quatro, o Joaquim. Ele trabalha no centro Dom Bosco, que é uma escola com o objetivo de construir homens de verdade. É o caminho certo, não tenho dúvida nenhuma. Diante de tantas ameaças sobre a família, a vontade que o mundo está de destruir a família, disse a atriz, se referindo a sua religião. Segundo informações do site caras.org, nesta última quarta-feira, dia 26, Simone comentou sobre a queda dos cabelos durante seu tratamento contra o câncer e revelou que sente dor física quando seus cabelos caem. Entre aspas, dói, sabia? Quando começa a cair o cabelo, ele dói. Não é uma coisa simples, ele dói mesmo. Contou a cantora no programa A Tarde é Sua. Além de relatar a dor física, a artista ainda falou sobre a dor emocional do efeito do tratamento. Além de doer de dor mesmo, dói a alma. Às vezes as pessoas falam, vai crescer, vai crescer, todo mundo sabe que vai crescer. Mas você está num momento com 13 quilos a mais, vamos dizer. O cílio cai, você engorda, olha no espelho e não se reconhece. No programa apresentado por Sônia Abrão, a cantora que foi diagnosticada com um câncer no intestino ainda comentou que tem dias que não quer deixar seu quarto. Entre aspas, o legal é a gente saber que vai passar por isso, que não é fácil. Como eu falei, tem dias que eu não quero ver ninguém, tem dias que eu quero ficar no quarto, tem dias que eu não quero nem sair de mim, porque eu não me aguento. Desabafou a cantora.